Concordância com o verbo fazer. Você já treinou bastante para acertar? Vamos testar uma proposta da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Quantos anos hão de fazer que não nos vemos, caro amigo? E a proposta, a concordância verbal da frase, está certa ou está errada? Bem, primeiro perceba a locução verbal, dois verbos. O primeiro, o verbo haver, que é famoso nas provas de concursos vestibulares. Mas note que ele está em posição subalterna, ou seja, ele está no papel de verbo auxiliar. Quem manda de verdade na frase é o verbo fazer. É muito importante você ficar atento ao sentido. Quando você lê quantos anos hão de fazer que não nos vemos, naturalmente o verbo fazer está indicando tempo passado, tempo decorrido. E você lembra qual é a norma gramatical para essa situação? O verbo fazer é impessoal e naturalmente tem de ser usado no singular. E é uma doença contagiosa, portanto o auxiliar que o acompanha também tem de ser escrito no singular. Estamos diante de uma proposta errada. Percebeu? Construção correta. Quantos anos há de fazer que não nos vemos, cara amigo? Quer reforço? Então acompanhe um esquema muito seguro para você perceber o que é certo e o que é errado em construções com o verbo fazer. É devem fazer ou é deve fazer dois anos que você sumiu. Perceba a locução verbal, verbo dever auxiliar e verbo fazer principal. E perceba a ideia de tempo passado. Por isso o plural é proibido, errado e o deve fazer é a construção perfeita. Note que você tem período composto. O deve fazer dois anos é uma oração e o que você sumiu é outra oração. Vale a pena você notar que esse que, aparentemente bem estabelecido, necessário para a frase, ele é a famosa partícula expletiva. Quer ver? Leia na ordem direta. Você sumiu, deve fazer dois anos. Olhe como lendo na ordem direta o que realmente some não é necessário para a frase. Segundo exemplo. É podem fazer ou é pode fazer uns três anos que desistir. Você já entendeu. O plural é errado e o singular é perfeito para essa situação. Você tem duas orações. Pode fazer uns três anos é uma e que desistir é outra. E a mesma situação do período anterior. Estamos diante do que é partícula expletiva. Porque essa é a nossa preocupação. Diante de um período como esse que estamos analisando, você é capaz de perceber o problema da concordância verbal, portanto singular, e claro, se vier como surpresa no dia da prova. A cobrança da partícula que você sabe que é partícula expletiva de realce ou de reforço. Terceiro exemplo. Acompanhe. É fazem ou é faz meses que não chove aqui? Plural, errado, singular, perfeito e o que, partícula expletiva. As coisas se repetem. Leia na ordem direta comigo, só para você se convencer de que o que realmente é supérfluo. Não chove aqui faz meses. Vamos de novo? Não chove aqui faz meses. É uma frase perfeita sem a necessidade do que. Último exemplo. Acompanhe. É vão fazer ou vai fazer dez anos que nos casamos? Naturalmente vai fazer. O plural é errado. O singular é correto. E o que? Mais uma vez partícula expletiva. Aprendeu a ler na ordem direta? Leia comigo. Casamo-nos vai fazer dez anos. Casamo-nos porque não podemos começar a frase quando nos casamos. É aquela construção popular mais proibida pela gramática que é começar período, frase, com pronome pessoal átono. Tranquilo? Ficou de bem com a lógica do verbo fazer indicando o tempo passado? Você sabe que as nossas videoaulas são bem simples e eficientes. E que o nosso conteúdo está à sua disposição de forma gratuita todos os dias. Quer colaborar com o nosso projeto? Inscreva-se no nosso canal. E assim você já está ajudando a deixar esse projeto sempre à sua disposição. E à disposição daqueles que precisam aprender. Nós temos o conteúdo pago para você que gosta das nossas aulas, do nosso projeto e quer colaborar. Até o nosso próximo encontro.